Hoje em dia, eu falei da conexão com as pessoas, então é muito legal porque a gente tem um fornecedor de tecido fixo e aí a gente faz as nossas confecções, nossos cortes de 15 em 15 dias. E aí a gente vai lá, faz uma leva de corte, costura, como se fosse uma pré-venda, enquanto as peças estão sendo produzidas, e aí a gente vai lá e vende. Hoje a gente trabalha com... tem um tecido nosso que é o carro-chefe, que é uma malha, que eu tive que manter na marca, e é uma coisa muito interessante falar, não mexe no que está dando certo. Eu já fiz isso, de tirar essa peça de estoque e eu simplesmente parei de vender. E aí foi quando a gente falou, meu Deus, meu pai fala, não tira o pãozinho da padaria. Você nunca vai chegar numa padaria e não vai ter pão francês. Então... E se não tiver o pão francês, não vende o queijo, não vende o leite... Não, não vende, as pessoas vão embora. Que a pessoa entrou para comprar o pão. Exatamente, então não mexe no que está quieto. Reinvente, né? E faz sentido, é o que hoje eu faço. Eu trago novas cores, enfim. E dá muito certo. E é legal porque a gente vai validando as coisas e a gente vê, ah, é isso mesmo. E aí você já deixa lá de stand-by. E é basicamente assim. Hoje sou eu, eu trabalho com costureiras externas. Como meu pai tem oficina, às vezes a gente chama uma freelancer quando vem uma demanda muito grande, algo assim. Mas a gente trabalha mais com as oficinas externas. Tem muita gente legal por trás da marca. Legal. E o que teu pai fala de tudo isso hoje? Ele fala que ele queria que eu tivesse nascido há 20 anos antes de eu ter nascido. Porque eu sou a realização do sonho dele, de que alguém continuasse fazendo aquilo que ele faz. Que bacana. Ele costura desde os 7 anos. A minha avó colocou ele pra trabalhar com alfaiate pra que ele tivesse ocupação e não ficasse na rua brincando só. Excelente ideia. Sim, sim. E aí depois disso nunca mais. Ele é alfaiate. São umas coisas mais elaboradas que ele faz, né? Terno, camisa. Então ele tem uma noção muito boa de costura. E hoje ele, na verdade, ele aposentou e já percebi que ele não quer mais trabalhar. Ele só quer ficar me ajudando. E ele faz os mods da Tributai. Consultor estratégico. Exato. Eu tenho muitos privilégios na Tributai. Eu tenho um modelista comigo 24 horas por dia. Então às vezes a gente fala, vamos fazer tal blusinha, tal blusinha. Ele vai lá e faz a modelagem, corta a peça piloto. Às vezes eu mesma vou lá na máquina que estou ansiosa, monto. E aí a gente vai lá e desenvolve. Bacana. Qual que é o tamanho do negócio hoje? Quanto tu vende? Quantas peças? É grande? Como é que está? Eu sei como é que está. Mas eu vou fingir que não sei agora. Vou fingir que ela não vai fechar o primeiro milhão esse ano, essas coisas. Estamos lá. Faltam cinco dígitos para isso só. Hoje a gente está vendendo muito bem. A gente está crescendo muito também. Graças aos anúncios também. Isso é muito importante. Eu gosto de bater nessa tecla. Porque o Instagram, no orgânico, ele não entrega o que tem que ser entregue, né? Então só através dos anúncios que isso vai acontecer. Tanto que a gente teve a Black Friday ontem. E aí eu falei, nossa, quer ver que hoje vai parar de vender? E muito pelo contrário. Deu meia-noite, saiu a Black Friday do ar. A gente continuou vendendo. Hoje a meta do dia está batida. Então a gente está nesse crescimento. Por mês aí a gente já está... São três horas da tarde. Só para deixar claro. Aí por mês a gente está fazendo ao menos... Ao menos não. Cinco dígitos. E está indo muito bem. Nosso primeiro milhão acredito que vem agora no mês de dezembro, que é um mês muito bom. Bacana, bacana. E vocês... Pô, o que eu perguntei mesmo? Que eu esqueci? Eu perguntei para ti... Como que a minha marca funcionava? Ah, como que é a operação. É, porque se eu não pergunto, vocês também não puxam, né? Então vou perguntar. Como que está a operação hoje? Como que funciona a tua marca hoje? Cara, muita coisa acabo terceirizando aquilo que eu falei um pouco antes, né? Eu achava que eu ia encontrar uma estabilidade, uma pessoa que pudesse produzir tudo para mim, a quantidade que eu quisesse, tudo perfeitamente. Até hoje eu não encontrei, mas é isso aí. Eu percebi que talvez não seja isso o caminho. Eu encontrei. Olha... Assistam até o final que eu vou contar. Opa! Mas é exatamente isso. Então, tipo... Agora, atualmente, a Wok, ela... Muita coisa acaba terceirizando. Mas o principal mesmo, eu tenho que em costureiras que possam trabalhar para mim. Legal. E a parte comercial hoje, tu só vende no varejo? Vende atacado também? Cara, já cheguei a vender atacado, mas eu, por enquanto, acho que não está valendo a pena. Sabe? Eu acho que eu consigo lidar com essas vendas ainda no varejo. Não consegue atender a demanda do varejo ainda com a produção? Não consigo atender a demanda do varejo, mas eu acho que, em questão de números, não vale a pena ainda para mim o atacado. Já tive aí diversas propostas e tal, mas eu acho que, quem sabe ano que vem, né? Isso é uma coisa que eu venho pensando ainda, mas eu gosto de trabalhar com varejo, assim, ficar bem próximo ao meu produto. Sabe? Do meu cliente, e enfim. Você vende atacado? Eu não vejo a hora de vender atacado. Eu sempre lembro de... Não, era pad? Pad. Elas falam assim, meu Deus, que marca maravilhosa. Como assim vocês não vendem atacado? Eu preciso revender essas pad. A pessoa fica abismada, né? Porque o trabalho é um todo diferenciado, né? Exato. Pelo fato de a gente fazer uma grade muito grande, que é desde o 34 até o tamanho 58, que é o plus size, são peças que eu rodo o braz e eu não encontro nesses tamanhos. Então tem esse diferencial e elas procuram muito. E é aquilo que eu já ouvi você falar. Vender varejo é bom, vender atacado é bom, mas vender atacado e varejo é demais. É melhor ainda. É melhor ainda. E acho que esse é o próximo passo. Acho que não é nem a loja física. Acho que a próxima coisa que eu quero é vender o atacado. Acho que a loja física vai entrar naquele momento onde a gente vai estabilizada para gerar experiência. Exato. Eu quero criar essa experiência, essa proximidade, porque eu acho que deixa a marca mais humanizada. Não sei se passa mais credibilidade, talvez. E eu gosto dessa conexão. Como eu já trabalhei com o público, eu gosto dessa conexão, sabe? Atendimento ao público é uma coisa que eu priorizo muito na marca. Eu gosto de humanizar, chamo a cliente pelo apelido. Teve uma esses dias que falou, você me conhece? Aí eu falei, não. Aí ela, ah, é porque você me chamou de Dai? Aí eu, não. É só uma forma da gente conversar mesmo. E dá uma diferença. Que legal. E, bom, agora eu vou contar para vocês qual é o segredo. Boa. Mas depois... Quero ver, quero ver. Depois do Romério. Então, assim, quando a gente chegar a não sei quantos mil likes... Aí eu conto. Então já se inscreva aqui, que daqui a pouco eu vou contar. Depois do Romério. Tem uma coisa aqui, o assunto que permeia aqui, que eu já vi que é de senso comum, que é o tráfego. Porque eu não faço tráfego. Eu vendo só no orgânico. Então, se você é gestor de tráfego aí, me manda uma mensagem, porque eu não entendi metade do que o Jesus falou aqui, cara. Eu não vendo com tráfego. O que eu faço, no máximo, é patrocinar um post ali. Aquele monte de pacote que tu posta no elevador, então, é orgânico. É tudo orgânico. Minhas vendas são orgânicas. Imagina se fizesse tráfego. É o que eu falo. Então, se você é gestor aí, manda uma mensagem... Gestor de moda, especializado em moda. E não vem com essa de baixar preço para vender. Não, aí não tem como. Então, eu vendo tudo no orgânico, não manjo muito de tráfego. O meu esquema de produção hoje, eu tenho uma confecção terceirizada, mas eu produzo... Depende do produto, né? Por exemplo, essa confecção que me atende, a gente desenha as peças, tal, constrói piloto com ela. São peças mais simples, assim. No ano que vem, a gente quer construir umas peças um pouquinho mais elaboradas, então, a gente vai contratar desenvolvedor de produto, fazer umas peças mais rebuscadas, umas jaquetas mais complexas, calças mais complexas, e aí vai precisar dividir essa etapa. Então, essas peças a gente vai produzir muito pouco e a gente quer estar perto da produção. Então, desenvolver com desenvolvedor de produto, com modelista, fazer reunião com a costureira e construindo esse piloto, essas peças à mão, assim, sabe? Hoje, a confecção, a gente produz um pouquinho mais de quantidade, né? Então, a gente não tem muito controle. Ah, é 100, 200, você faz? Nessas peças do ano que vem, a gente vai fazer, no máximo, 30 peças, 20 peças. São peças mais complexas, a gente quer estar mais perto. Mas a minha produção hoje é basicamente essa, a confecção que a gente manda e a gente vai, ao longo do tempo aí, tratando com eles e vendo como é que está o processo e tal.